Informar e entreter, promover conhecimento e cidadania, desenvolver e apoiar ações sociais e ambientais. Essa é a missão do Grupo Lumen de Comunicação. Criado em 1994, o Grupo Lumen é ligado à Associação Paranaense de Cultura, entidade beneficente mantenedora da PUC Paraná, que desde 1950 desenvolve atividades nas áreas de saúde, educação, assistência social e comunicação. Fazem parte do Grupo Lumen de Comunicação as emissoras de rádio e televisão, Clube XMAM, Lumen FM e Lumen TV. Lumen TV. Liga você no futuro. A Lumen TV, parceira do Canal Futura e da Fundação Roberto Marinho, busca transmitir valores e informações úteis à população, unindo comunicação e educação com programas televisivos de qualidade, que incentivam o público a transformar a realidade por meio do conhecimento. Lumen FM. A marca da boa música. A Lumen FM é uma excelente opção para ouvintes de gosto aprimorado e exigentes, que buscam entretenimento e informação enquanto apreciam uma boa música, tendo sempre como pilares de atuação a qualidade musical, inovação e diversidade, a emissora apresenta diariamente o melhor da MPB, pop rock, música instrumental, jazz, erudita e world music. Clube FM AM. Só roda sucesso. A Clube FM, em rede com a Clube AM, oferece uma programação de qualidade que atende ao gosto popular com programas descontraídos, transmissões de futebol e muita música, certamente. Conta com comunicadores carismáticos que valorizam a integração entre os ouvintes e os artistas por meio de promoções e eventos exclusivos. Além dos formatos de veiculação padrão, o Grupo Lumen oferece diversas soluções em comunicação radiofônica como patrocínio de eventos, consultoria, desenvolvimento de estratégias e produção de iniciativas que têm o meio rádio como fome. Além disso, o Grupo Lumen oferece também a possibilidade de projetos e ações sob medida que agregam ainda mais valor e visibilidade à sua marca. Conheça o Grupo Lumen e o na sua marca a um dos mais respeitados grupos de comunicação em Paraná.